Participam sete empresas, com propostas variando entre R$ 27 milhões e R$ 34 milhões para conservação e manutenção da PRC 280, entre Palmas e Renascença. Os envelopes foram abertos nesta segunda-feira pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná. A licitação prevê execução de serviços rotineiros, como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros, em um trecho de aproximadamente 116 quilômetros, que inclui também 8 quilômetros da PRC 158, em Pato Branco. Serão atendidos seis municípios, com prazo de execução de serviços de 365 dias, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço. As propostas de preço serão analisadas por comissão de julgamento, que publicará em diário oficial e no portal Compras Paraná uma classificação, já convocando as participantes para a sessão seguinte, de abertura dos envelopes com documentos de habilitação. Essa licitação acontece na modalidade concorrência pública, em que a vencedora é definida pela proposta de preço mais vantajosa para a administração pública e por ter toda a sua documentação habilitada.